Música 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 Acidente acontece domingo Lorontolo mais ou menos tuco Sanurisingruacalan horas timor-este Envolve careta marca Isuzu Osapa matrícula 230 FFDTL Nibé conduz os motoristas Nudar membro Força Armada Nibé saírus dili atubá bocão Nibé retansoque e arebe coram Os acidente ne motorista retancanek Parteain Noran saírus inus Motorista evacuou O Naba Hospital Nacional Guido Valadares O de ala o tratamento saudi Sefe estado maior valentil Força Defesa Timor-Leste Brigadeiro General Calixto Santos Coliati explica Caso acidente de tráfego ne polícia militar Logo no processo de investigação O de belha tem causa O que se acidente refere E agora a polícia militar Cerrou o processo A causa tem saída Mas a carreta tem choque A banheira na sala militar E já regras Portanto, já há regulamento Disciplina militar E já não vai Mas a sala tem saída Não vai nem ler Portanto, ler Artigo da Nibé Mas a viola Pois nem se responde Artigo O que aconteceu Polícia se transforma O município dele Acheram a identificação E o fato O que aconteceu O de recolha Informação O que é o que aconteceu 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 Foi a setembro Que a TFF Terceira O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Na plança ver, Justina Nanã, Ziamen.